Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Jesus, Paulo e os Evangelhos, do James Dunn. Esse é um livro que é publicado pela editora Paulus, de 2011, 2017, em linha com a portuguesa, editora Vozes, na verdade. Então vou falar sobre alguns tópicos tratados pelo livro. O Ed Sanders mostrou que o judaísmo do segundo templo não foi de modo nenhum tão legalista como até então era retratado pelo mundo acadêmico cristão. De modo que não se justifica a posição dos evangélicos de colocar a fé e as obras da lei em antítese. Sanders não explica o que Paulo, afinal de contas, quis dizer com obras da lei. O James Dunn mostra que Paulo, ao se referir às obras da lei, estava se dirigindo ao tipo de judaísmo que Sanders retratou. Por isso, Paulo defende a convicção que o Evangelho de Jesus também era destinado aos não-judeus a ser recebido pela fé, de modo que convertidos pela fé já não se fazia necessário aos não-judeus se juntarem a Israel e se submeter às prescrições da Torá, como, por exemplo, circuncisão e leis alimentares. Então, o James Dunn está dizendo que as obras a que se refere Paulo são as obras da Torá, é a circuncisão, e isso não seria necessário para os não-judeus que se convertessem. A estes bastaria a fé. É isso que o Paulo estaria dizendo, segundo o James Dunn. Conforme Gálatas 2, 14, para Paulo exigir obras da lei aos não-judeus, em adição à fé, equivalia, na visão de Paulo, aos pagãos, a adotar os costumes judaicos, portanto aos cristãos, embora já não seja exigido o cumprimento das obras da Torá. Então, não basta a fé, é preciso as obras, como amar ao próximo, etc. Ou seja, Paulo isentou das obras da Torá, os costumes judaicos, mas não as obras como amar ao próximo, fazer o bem. Ele não isentou de toda e qualquer obra, mas só as obras da lei judaica. Essa nova perspectiva de Paulo, que é defendida igualmente por N.T. Wright, e que levou à acusação dos evangélicos de que N.T. Wright era um herege. Então, é um ponto bastante polêmico aí, e que o James Dunn, ele assume a posição aí do N.T. Wright. Outra questão que o livro vai abordar é a questão da tradição oral. A tradição oral sobre Jesus deve ter circulado em formas orais por um período de 20 a 40 anos, depois da morte de Jesus. Mais da metade do material compartilhado pelos sinóticos é bem diferente, e não é bem explicado em termos de interdependência literária. Ou seja, se fosse uma cópia dos textos, não se justifica a tal variação. De modo que o processo de tradição oral faz mais sentido para explicar tais variações. Desta forma, as diferenças entre os evangelhos não devem ser vistas como erros de transcrição do texto pelos copistas, mas simplesmente como diferentes formas orais assumidas pela mesma tradição. Quando se compara pequenas variações, por exemplo, em Marcos 10, 17, com Mateus 19, 16, Por exemplo, Marcos se refere que Jesus era um bom mestre. Mateus já faz uma pequena variação. Ele usa o bom no sentido de bondade em geral. Não está se referindo a bom mestre para Jesus. Então, por que ele não usou mestre bom, que nem Marcos? Por que ele arbitrariamente mudou o texto? Por que ele faria isso? Para James Dunn, a única maneira de interpretar isso é que ele não se baseou apenas no texto de Marcos. Ele se baseou em tradições orais mais antigas sobre Jesus. Então, seções extensas da tradição sinótica constituem tradição oral variável, registrada por escrito. Dessa forma, a noção de uma tradição oral subverte a ideia de que existe um texto original. Para James Dunn não existe um texto original. Existem várias tradições circulando. Uma primeira edição, ou seja, não faz sentido, do qual todo o texto se derivou. Tal como um sítio arqueológico, em que nós vamos desvendando camada por camada, até chegar na primeira camada. Essa analogia das camadas foi usada por Rodolfo Bultmann. E o James Dunn está criticando essa abordagem de camadas. Para ele existem várias tradições aí. Então, o mesmo dito de Jesus pode ter sido recebido de forma diferente por diferentes tradições orais. Tais diferenças não indicariam erros ou contradições, mas simplesmente os diferentes modos como Jesus foi recordado. E o fato de que a tradição sobre Jesus foi tratada e apresentada em diferentes contextos. A questão de Jesus existiu ou não, a historicidade de Jesus, o James Dunn também coloca, trata dessa questão. Ele diz que essas teses de que Jesus não existiu, desmoronam sobre o peso de suas próprias improbabilidades. E é uma tese descartada ou simplesmente ignorada pela maior parte dos estudiosos sérios do assunto. Então, não há mais o que falar sobre isso. Então, um dos autores recentes dessa tese, que tenta ainda emplacar essa tese, é o George Wells. Mas é minoritária. Então, o que a gente hoje vê na internet, a gente vê nos canais do Alessandro Neves, dizendo que Jesus foi uma criação de Plutarco, o Antônio Miranda, dizendo que Jesus foi uma criação de Justino, ou então o Oswaldo Necromante, dizendo que Jesus foi uma criação dos judeus. Todas essas teses são teses bizarras, que só conseguem proliferar no ambiente do YouTube. Elas não conseguem se estabelecer na pesquisa acadêmica. Elas são sumariamente ignoradas pela pesquisa acadêmica, da mesma maneira que teses terraplanistas. Elas não são discutidas em textos acadêmicos. Então, outra questão que James Down aborda, é na primeira busca do Jesus histórico, houve uma tentativa de negar a judaicidade de Jesus. Ernest Renan, no século XIX, dirá que Jesus não continuou sendo judeu após ter visitado Jerusalém. Com o nazismo, essas teses foram reforçadas. Alguns historiadores, como Walter Grindman, ao afastar Jesus do judaísmo, de tentar afastar Jesus do judaísmo. Mesmo Robert Funk, do Jesus Seminar, em 1990, reavivou a tese de uma galiléia helenista, no século I, e de caráter amplamente pagão. Hoje, historiadores como John P. Mayer, por exemplo, reforçam a tese que só podemos compreender a Jesus dentro de um contexto judaico do segundo templo. Isso foi reforçado por achados arqueológicos na galiléia. Foram encontrados vasilhames de barro, foram encontrados ausência de restos de porcos. Significa que essas pessoas não comiam porcos, é um indicativo de que são judeus. E túmulos escavados segundo as leis da pureza judaica. Então, tudo isso vem a confirmar que a galiléia era, sim, habitada por judeus na época de Jesus, em sua maioria. E que Jesus estava nesse meio. Jesus deve ser entendido como judeu. Outra questão que ele aborda é a questão do Cristo da fé. O Cristo da fé, para muitos historiadores, obscureceu a realidade histórica do Jesus do século I. O Cristo da fé teria impedido ver o Jesus da história. Então, assim, dessa maneira, historiadores do Jesus Seminar, como o Croissant, eles consideram que toda a fé focada em Jesus é um fator negativo, que deveria ser removido esse elemento de fé para permitir uma apreciação do Jesus histórico. E tendo em vista que os evangelhos são escritos por cristãos que propagaram e difundir a fé, essa que é a proposta dos evangélicos, é a proposta da propaganda da fé cristã, eles estão impregnados, esses quatro evangelhos canônicos, impregnados de teologia. E não podem ser usados como testemunhas confiáveis. Por isso que o Jesus Seminar insiste nos apócrifos, no evangelho de Tomé, no Egerton, os não canônicos. Assim, toda e qualquer referência à ressurreição de Jesus, por exemplo, deveria ser descartada de início, a priori, como uma criação teológica. Então, a tese que as pessoas acreditaram na ressurreição de Jesus foi uma criação posterior, lá do século IV. Isso é o Jesus Seminar. Falando, tudo isso corrompe o Jesus histórico. Para o James Dunn, essa abordagem está totalmente equivocada. Porque isso ignora que Jesus, ele deve ter causado um impacto naqueles que o seguiram, na época em que Jesus viveu. A ideia de um Jesus comum, que somente mais tarde, após sua morte, ganhou projeção, parece um ponto de partida ridículo para qualquer investigação sobre a realidade histórica de Jesus. Então, essa questão do Jesus, da fé, é um elemento central para esses primeiros cristãos. E esses primeiros cristãos, eles largaram casa, suas famílias, para seguirem Jesus. Isso antes mesmo da sua morte e ressurreição. Então, isso revela que Jesus tinha, sim, um impacto muito grande enquanto vivo. E isso não pode ser desprezado. Então, esse elemento de fé dos primeiros cristãos, não pode ser desprezado, porque ele está presente desde o início. Uma outra questão que o James não aborda é a questão de um princípio metodológico usado por historiadores, que parece bizarro. Eles procuram pelas características distintivas em Jesus, quando comparado com as crenças que a gente tem atualmente. Então, você pega o que a igreja tradicional, a canônica, diz de Jesus. Tudo aquilo que sai desse esquema é histórico. Tudo aquilo que confirma esse esquema é teologia. Foi criação. Então, esse argumento, ele não parece ser razoável para o James Dunn. A outra perspectiva falha foi o desejo de encontrar um Jesus cujo ensinamento era diferente do ensinamento prevalente no ambiente do judaísmo do segundo tempo. James Dunn se recusa a procurar pelo Jesus distinto. Ele busca o Jesus característico. Se um dado é característico de Jesus, na tradição sobre Jesus, é porque reflete a impressão duradoura causada por Jesus sobre os seus primeiros seguidores. É muito provável que qualquer traço característico da tradição de Jesus seja derivado de Jesus. Essa é a primeira razão. E esses historiadores descartam essa razão. Então, ele vai, entre esses Jesus, essas posições características, aquilo que está reafirmado na tradição desde o início de Jesus. Ele lista algumas. Por exemplo, o fato de Jesus ser batizado por João Batista, que Jesus pregou nas aldeias da Galiléia, que Jesus era judeu, ele não rompeu com o judaísmo, como vemos na carta de Tiago, que descreve Jesus como mestre da sabedoria judaica, que Jesus usou de parábolas em sua pregação, que ele centrou sua pregação no anúncio iminente ou futuro da vinda do reino de Deus, que ele se considerou filho do homem profetizado por Daniel, que ele usou o termo amém de uma forma única para se referir aos seus próprios ditos, que ele tinha um grupo de discípulos mais próximos, os doze apóstolos, que ele praticou milagres e exorcismos, que ele conviveu com pecadores, pessoas que estavam à margem da lei, como cobradores de impostos. É curioso que nesta lista do James Dunn, ele não lista a ressurreição. Então, seus seguidores, os seguidores de Jesus eram eletrados, e ele, possivelmente o próprio Jesus, segundo James Dunn, talvez ele tenha sido eletrado, embora a escassa evidência aponta para o fato de que Jesus sabia ler. Então, é isso então. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.